Como se precisam ver Esperança pra viver Venham conhecer o Salvador Todos que querem encontrar Palavras de vida eterna Venham conhecer o Salvador Deus está perto de nós Jove o seu amor Jove o seu amor Jove o seu amor Deus está dentro de nós Todos que são de Jesus Todos pro mundo vivo pra luz Venham adorar o Salvador Todos que sabem que chegará Da fé em tudo que chegará Venham adorar o Salvador Deus está perto de nós Jove o seu amor Reina o seu amor Sua graça no Salvador Jove o seu amor Reina o seu amor Deus está perto de nós Nada pode nos separar Deus está perto de nós Nossa fé ninguém pode roubar Deus está perto de nós 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 Não há paz Jove o seu amor Jove o seu amor Reina o seu amor Reina o seu amor Deus está 53 Deus está perto de nós Deus está perto de nós Deus a diagnose Amém Obrigado.